Olá, eu sou Viviane Carvalho, pedagoga e coordenadora do setor de gestão pedagógica UGEP. Neste ano de 2023, a nossa ação inovadora foram as assessorias prestadas aos cursos de graduação da Univara mediante as visitas em loco do MEC. Como que nós nos organizamos? Inicialmente, uma assessoria direta com os cursos de graduação, com a NDS, que é o Núcleo Docente Estruturante, coordenadores, professores e também com os estudantes. Além disso, organizamos um aporte documental via drive para que pudéssemos deixar organizado toda a documentação e evidências para os avaliadores. Com isso, conquistamos 4455.